O Plano Nacional de Educação projeta melhorias em todas as fases de ensino. E é por meio do crédito educacional que a Fundacred se vê como uma forte aliada da educação brasileira. No plano, o Brasil pretende universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Nesse contexto, nós lançamos o Credinex, um crédito educacional voltado para o ensino médio. Ele se junta às nossas outras soluções, como o Creditec, voltado ao ensino técnico, que, por sua vez, se conecta com a meta de triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Ou o Credes, para ensino superior, que colabora com as metas de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, aumentando gradualmente o número de matrículas na pós-graduação no estrito senso. Para contribuir no alcance dessas metas, a Fundacred vem crescendo exponencialmente. Até agora, já são mais de 200 instituições de ensino conveniadas e 90 mil estudantes que encontraram no crédito educacional a ajuda necessária para realizarem seus sonhos. Diante de tudo isso, fica a certeza de que nesse 27 de abril, dia do crédito educativo, temos muito o que comemorar. Fundacred, transformando vidas, promovendo acesso à educação.